O que é a mulher moçambicana? 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 Amém. 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 Muito barulho, amigo. Bom dia, bom dia. E os munícipes dos diferenciados gêneros mostraram sua satisfação com a celebração deste dia. Porque a nossa grande mãe, Josina Machelo, ela batalhou por nós e viu que não são os homens que devem trabalhar duro. Porque antigamente a mulher não tinha acesso à escola, aí ela somente tinha que cozinhar e cuidar do marido, ser mãe de casa. Mas agora as coisas mudaram. Nós podemos nos formar e temos o direito de igualdade através dela. Claro que toda mulher está muito feliz. São 12 anos perdidos sem comemoração devido à pandemia. E hoje nós estamos muito, 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 muito felizes por esta data. Por estarmos já aqui fora, graças a Deus que a situação já está meio ultrapassada. Não posso dizer que está ultrapassada no total. Nós estamos cansando e negativos para desatado, os tamanhos, os momentos, os animadores nos buscados, os animadores nos buscados, mas também não nos buscados. Nós estamos passando aqui para desatado, nos buscados, as chamamões nos buscados. Nós estamos passando aqui para desatado, em portos, os animadores nos buscados, em portos. É que toda mulher, neste dia, deve comemorar e deve exaltar, porque, de facto, tivemos momentos sem esta exaltação. Estamos a falar, a pandemia trouxe restrições. Então, essas restrições fizeram com que a mulher não tivesse momentos de comemoração coletiva. Mas, hoje, ela tem esta liberdade, tem esta responsabilidade de mostrar o seu existir e também mostrar a sua responsabilidade. Por outro lado, não faltaram apelos e conselhos. Apelo às mulheres a serem mais proativas, a serem mais hábes e também, como conselho para o dia de hoje, apelo a elas a não se verdarem pelas atitudes não boas. Estamos a falar, se embriagarem até ao surto ou, então, até ao fasto, se embriagarem até não reconhecerem a casa. De igual modo, apelo à mulher a viver e a ser mais empreendedora. Bom, hoje as mulheres estão muito felizes, estamos em festa, porque já se passam dois anos que não comemoramos, o sentimento é de muita alegria, estamos muito satisfeitas, apesar da pandemia, mas estamos muito felizes de comemorar o dia de hoje. O conselho para as mulheres, visto que há 12 anos nós não comemoramos essa data, nós temos que sair de casa, depois de deixar alimento para os filhos, os maridos, alguém pode estar aqui e voltar amanhã, só porque está nesse fogo de dia 7, não preparar alimento para o marido, amanhã não queremos queixa, acordou com duas caras, porque o marido mesmo, independentemente de, não vai querer respeitar isso, de deixar a fome só porque está já passado o seu dia. Então, espero que esse dia 7 não nos cause violência doméstica, por essa razão que eu apelo às mães, assim que saímos de casa, ou seja, daqui temos que ir em casa preparar qualquer coisa e depois garantir a nossa festa. E foi o dia 2, 7 de abril, aqui na Vila do Nhamatanda. Esperamos por vocês nos próximos programas. Tchau, tchau. Tchau.